Olá pessoal, tudo bem? Sou professora Jamile, da área de nutrição materno-infantil do Nutimed e venho hoje conversar com vocês sobre uma questão super bacana, que na verdade faz parte da minha vida profissional, que é a parte de atendimento do consultório em nutrição materno-infantil. Um tema aí super interessante, relevante, porque muitos nutres hoje estão indo para essa área de atendimento de consultório, realmente é uma demanda do mercado e nutres na área materno-infantil também. E aí assim, vou compartilhar um pouquinho algumas sugestões, enfim, algumas dicas mesmo, para que vocês possam pensar e talvez aí ser o pontapé inicial para esse processo. Então assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa em atendimento de consultório é ter um nicho, eu preciso ter um nicho, um foco dentro desse atendimento. Então assim, se eu vou atender o público pediátrico, se a minha decisão é essa, se a minha paixão é a pediatria, eu vou precisar criar ali esse ambiente voltado para o público pediátrico. Se eu estou atendendo um público de gestantes, por exemplo, eu vou ter que ter um outro tipo de ambiente. Se eu estou atendendo casais inférteis, com questões de fertilidade, é um outro ambiente. Então assim, pensar muito, gente, primeira coisa, acho que no nicho que vocês querem trabalhar. Isso é fundamental se focar nesse nicho, estudar, estudar a dinâmica, como funcionam essas pessoas. Então é bem importante. Dentro da nutrição materno-infantil, a gente tem muitas possibilidades. A materno-infantil hoje está muito ampla e que bom, porque tem espaço para todos, não é verdade? Então assim, é bacana a gente pensar muito nesse nicho, qual é o público que eu vou atender. E aí, a partir disso, a gente começar a trabalhar, primeira coisa, o nosso networking. Então assim, hoje a gente precisa pensar no networking, a gente precisa pensar nos nossos pares, nos nossos parceiros. Então se eu vou trabalhar, por exemplo, com o público pediátrico, eu vou pensar em fazer parcerias, em me apresentar, enfim, em conhecer outros profissionais dessa área, não é verdade? Então assim, pediatras, fonos, fisioterapeutas, enfim, pessoas que trabalhem ali, pessoas que trabalhem com psicomotricidade. Então assim, um exemplo, a gente trabalhar esse networking, a gente trabalhar esse relacionamento. Para além disso, obviamente, tem toda a questão técnica, a gente tem que estudar muito, conhecer muito aquele público com o qual a gente vai trabalhar. Então seria um outro ponto aí fundamental, a gente se aprofundar, né? Eu falo, é mergulhar mesmo naquele público com o qual a gente decidiu e a gente se apaixonou, né? Uma outra questão importante, gente, é criar o ambiente dentro do teu consultório ou o ambiente online, né? Mas de toda forma, criar esse ambiente de atendimento é muito importante. Então se eu vou trabalhar, por exemplo, com amamentação, eu preciso criar um ambiente específico para isso. Ter um cadeirão de amamentação, pedir para a mulher amamentar na tua frente. Se eu estou fazendo uma consulta online, por exemplo, que essa mulher, ela consiga amamentar e eu consiga visualizar como é que está a pega, a posição desse bebê. Então assim, criar esse ambiente que hoje a gente chama de setting de atendimento, né? Assim como tem o setting de filmagem, é ter esse setting de atendimento. Ter esse espaço para um atendimento funcionar da melhor maneira possível. Se eu vou atender o público pediátrico, eu preciso criar ferramentas, mecanismos e um ambiente adequado para o atendimento desse público. Por exemplo, se eu vou trabalhar com introdução alimentar, é interessante ter no consultório um cadeirão de alimentação. Ter ali, de repente, diferentes cortes de frutas, legumes, para provocar um pouco a família na questão das diferentes possibilidades de introdução desse alimento. Então é interessante a gente ter também, criar esse ambiente, né? Ser um ambiente acolhedor, agradável, um ambiente climatizado, um ambiente confortável. Se eu estou atendendo gestantes, por exemplo, eu preciso ter ali um ambiente confortável, de conforto para essa paciente. Enfim, então criar esse setting, né? Que a gente chama de atendimento também é importante para que seja... Eu falo assim, que o ideal é que seja uma experiência para o paciente, não é verdade? Assim, que ele queira voltar porque foi uma experiência estar ali contigo. Uma experiência acolhedora, uma experiência motivadora, uma experiência que realmente o acolheu e trouxe questões específicas de cada um e que a gente saiba trabalhar e lidar com essas questões. Um outro ponto que eu considero essencial, né? É a questão da nossa escuta, né? Durante o processo de consulta. Então essa escuta muito ativa dentro de um atendimento é muito importante. É escutar o paciente, saber o que ele está trazendo para a gente, né? E aí, assim, de que forma a gente vai poder ajudar. Porque às vezes a gente fala muito e escuta pouco, não é verdade? Então assim, o ideal é a gente escutar mais e falar menos, né? Ter uma escuta muito ativa e falar de forma muito focada, muito pontual para que realmente a gente consiga ajudar e colaborar no processo de mudança que é individual, é de cada um, né pessoal? Então assim, eu acho que resumindo, trabalhar aí toda essa questão da escuta, do networking, da questão técnica, obviamente, do ambiente de acolhimento do consultório, né? Seja um ambiente online, seja um ambiente presencial, gente. Independente disso. Então fica aí esse vídeo para vocês. Quero convidar, convidar todos aí para assistirem nosso canal no YouTube. Tem outros vídeos super interessantes lá, tá bom? Um grande abraço!